Muito boa tarde, fiel bicolor. Voltamos a falar direto aqui do CT do Retro, na região metropolitana de Recife, onde o Paysandu segue a sua preparação para a partida contra o Botafogo da Paraíba neste sábado, na cidade de João Pessoa, pela sétima, pela oitava, aliás, a oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A gente bate um papo agora com o técnico Matheus Costa. Tudo bem, Matheus? Vamos iniciar a entrevista coletiva com uma pergunta do Thiloma West, do jornal O Diário do Pará. Ele faz o seguinte questionamento. Ao assumir o comando, o Leandro manteve a mesma estrutura do time, até pelo pouco tempo que teve. É de se imaginar o mesmo agora, com algumas mudanças apenas pontuais? Boa tarde a todos, boa tarde a todos os telespectadores, a nossa torcida fiel bicolor. Sem dúvida alguma. Quando a gente vem de duas vitórias em sequência, é de se imaginar a mesma estruturação de equipe. Óbvio, tem uma mudança natural em virtude da suspensão, mas a gente vai procurar manter o nosso trabalho com essa sequência, manter a nossa sequência de vitórias também, que a gente sabe da importância desses três pontos fora de casa. Mais uma pergunta do Thiloma West. Ele quer saber se o adversário de amanhã, por não viver um bom momento, torna-se mais perigoso. O adversário de amanhã tem duas maneiras de a gente enxergar, né? Não está numa boa colocação nessa fase de classificação. Em compensação, vem de quatro resultados sem perder. Então, já mostra também que está sendo uma equipe difícil de ser batida. Acredito que eles vêm de um bom resultado fora de casa e está trazendo esse jogo agora para dentro de casa. Então, nós temos que ser inteligentes, né? Eles vão buscar a qualquer preço essa vitória. Então, nós temos que neutralizar isso, procurar criar a nossa imposição de jogo. E, ao natural, uma equipe que necessita da vitória acaba abrindo espaços. Então, nós temos que ter esse controle, né? No momento que a gente estiver sem bola, neutralizar o adversário. No momento que a gente estiver com bola, conseguir envolver a equipe do Botafogo para a gente criar o máximo possível de possibilidades de gol. Para finalizar, da parte do Thiloma West, tem mais uma pergunta. O sistema defensivo do País Sandu tem se saído bem na maior parte da temporada. É uma tranquilidade a mais para armar a equipe em busca de pontos fora de casa? É, o nosso sistema defensivo, pelo que a gente vem acompanhando, analisando e agora nos treinamentos, é um coletivo muito forte, né? Acho que todos participam do processo defensivo. E, a partir do momento que todos estão participando do processo defensivo, diminui a possibilidade, é o natural, do adversário chegar próximo ao nosso gol. E é isso que a gente tem que manter. Obviamente, tem alguns momentos que vamos ter que se defender, independentemente de onde estiver a bola, no campo nosso ofensivo ou no nosso campo defensivo. Todos se ajudando, né? Acho que a nossa defesa começa lá na frente, o nosso ataque começa aqui atrás. Tem que ter esse equilíbrio e esse equilíbrio é fundamental em todos os momentos do jogo para que a gente sempre procure ter o controle da partida. Agora a gente vai para as perguntas do Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará. Ele quer saber se você segue a base do último jogo. Acho que até já respondeu essa pergunta. E a segunda ele faz o seguinte questionamento. Matheus, nesses quatro dias no seu comando, você viu a necessidade de ajuste em algum setor? É, seguimos a mesma base, até pelo rendimento, resultados que estão acontecendo. Temos uma suspensão automaticamente, consequência disso é a saída deste atleta. Já temos a definição de quem vai entrar em seu lugar e da maneira que vai entrar. Existe uma pequena possibilidade também de um atleta que está tendo um desconforto. Estamos avaliando dia a dia para ver a possibilidade dele ou não, ou com a ausência dele, é natural a entrada de outro atleta. Mas a base, obviamente, é a mesma e a gente espera manter esse mesmo rendimento e manter essa busca e sequência de resultados positivos. Certo, para finalizar a parte do Dinho, tem uma pergunta que é parecida com a da Maiara Almeida, do Roma News. O Dinho pergunta, na sua primeira entrevista você falou que seria com a mesma comissão e de repente sai o André Ferreira e chega outro profissional, outro preparador físico. Foi a escolha do André sair? A mesma pergunta da Maiara Almeida. O novo preparador físico teve a sua indicação? Poderia falar sobre o trabalho e o que houve para o André Ferreira sair? Eu vejo de forma natural no futebol, se a gente acompanhar toda a chegada dos treinadores nos clubes, é de forma natural a vinda junto com ele de mais um, ou dois, ou três, ou quatro membros da comissão técnica. Desde a nossa primeira conversa que eu tive com o Paysandu, eu tinha a possibilidade de trazer mais um profissional comigo. Como eu já disse anteriormente na primeira entrevista, eu já conhecia de muito tempo o Leandro Nils, que é um grande profissional, um grande amigo que eu tenho no futebol. E quando já estava definida a vinda dele, no primeiro momento que foi feito o convite, eu exaltei o Leandro como meu auxiliar, a permanência dele efetivando ao meu lado. E abriu a possibilidade de eu trazer um preparador físico, onde eu já trabalhei anteriormente, em outros clubes, um profissional de minha confiança, o André, acabei conhecendo aqui. O Rodolfo Mel não podia vir junto comigo diretamente na minha chegada, a gente teve que esperar mais uma semana, e iria ser divulgado na apresentação dele esta notícia. como já foi noticiado em vários lugares, a gente oficialmente está passando isso agora. Rodolfo é um profissional que dispensa comentários, já teve passagens em diversos clubes, já disputou diversas competições nacionais e internacionais, tendo conquistas expressivas. Não tenho dúvida que é mais um profissional para qualificar e agregar. Nada, o André é um excelente profissional, que também tem seu mérito e as suas conquistas. Mas é uma situação normal do futebol, até o André está aqui com a gente esta semana, temos conversa diária, estamos trabalhando juntos. Inclusive, o Rodolfo Mel já está em contato com o André, para passar todas as situações, que isso é muito importante. E o Rodolfo é um profissional que já vinha trabalhado comigo, de minha confiança, e tenho certeza que pode contribuir muito com o clube. Bom, para a gente encerrar a entrevista coletiva de hoje, a última pergunta é da Mayara Almeida, do Roma News. Ela quer saber se o time já está definido para o duelo contra o Botafogo. E essa última pergunta você já respondeu, se a gente pode esperar alguma surpresa no time. Não, surpresa nenhuma. Estamos só, como eu já disse, com uma situação a definir com relação ao atleta, que está com desconforto. Acredito que não vai ter problema para o jogo de amanhã. Com a ausência dele, já está definido com a equipe, e com ele em campo, também já está definido. A gente espera, independentemente de quem inicia a partida, que a gente mantenha um bom rendimento, conquiste, além de fazer um bom jogo, conquiste a vitória, que a gente sabe da importância, neste momento, de alcançar três pontos. Então, vamos lá, vamos lá.